Estava congelada, mas tudo bem, não tem problema. Ó, um segundo, gente. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live do Mais Casas, do projeto Mais Casas de Inovação, com duas ilustres convidadas para discutir a acessibilidade tecnológica de pessoas com deficiência. Vamos aqui, enquanto a gente espera o público entrar na nossa live, fazer uma apresentação das participantes e também, enquanto isso, a gente vai divulgando o link nas redes sociais. Bem, temos a presença de Isadora Martins, que é pedagoga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela mesma universidade, doutoranda em Educação do PPG-DUC, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pesquisadora do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional há mais ou menos uma década, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e foi uma das coordenadoras voluntárias do curso de mediação tecnológica do Mais Casas de Inovação. Então, quero desde já agradecer a presença da Isadora por ter aceito o nosso convite, para nós é uma honra recebê-la na live dessa semana. A nossa outra participante é a professora Maíra Rocha. Maíra Rocha é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é também pedagoga, é coordenadora adjunta do Observatório de Educação Especial e Inclusão Escolar da Rural, e professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. Eu sou Márcia Pletsch, sou uma das coordenadoras gerais do projeto Mais Casas de Inovação, já estive aqui na nossa primeira live, e vou hoje fazer a mediação desse nosso encontro online. Vamos começar, então, pela Isadora, que vai trabalhar alguns aspectos conceituais da acessibilidade, com os quais nós temos trabalhado, não só no Observatório de Educação Especial, mas também temos tentado trazer isso para o projeto Mais Casas de Inovação. Quero, desde já, agradecer a todos que estão nos assistindo. Por favor, ajudem a divulgar para as suas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso e possam conhecer a temática que será abordada hoje. Antes de passar para a Isadora, eu acho que uma questão central que eu quero colocar é que a tecnologia sempre teve um papel muito importante na vida das pessoas com deficiência, particularmente das pessoas surdas, baixa visão, cegueira, deficiência múltipla, pessoas que não são oralizadas, e hoje, com a questão da pandemia, o isolamento social, essa tecnologia, ela tem um papel ainda mais central e mais importante para a vida dessas pessoas, para a comunicação, para a interação, para o acesso ao ensino. Então, a gente vai abordar dois aspectos, um, é essa perspectiva do desenho universal aplicado à aprendizagem, e a outra, as tecnologias assistivas, a função delas para essa população, particularmente as que apresentam deficiências mais severas. Isadora, agora eu vou passar para você, é contigo, tá? Bem, primeiramente, boa noite a todos e a todas. É um prazer participar da live da Casa de Inovação, a qual eu tive a oportunidade de participar presencialmente dos cursos, das atividades da Casa, no bairro de Moquetá, Nova Iguaçu, e também tive a oportunidade de participar com o coordenador Maurício, da coordenação do curso em IAD. Bem, eu vou fazer a utilização de slides. Vou começar aqui. Ok? Sayonara? Já está passando o slide? Não, acho que ainda não. Não tem problema. Isso acontece muitas vezes durante as lives. É só um probleminha tecnológico. Bem, como a professora Márcia falou, eu sou integrante do grupo Observatório de Educação Especial Inclusão Educacional. Há, acho que é mais de uma década, eu acho, professora. E o meu mestrado, ele foi na questão da acessibilidade de livros didáticos digitais, na concepção chamada Desenho Universal para Aprendizagem, a qual eu vou usar a sigla DU aqui, que foi um projeto realizado pelo grupo nos anos de 2016, 2017 a 2018. E para falar da questão da acessibilidade tecnológica da pessoa com deficiência, eu venho com a concepção do Desenho Universal voltado à aprendizagem. Agora sim, o slide. E aí? Pode passar, por gentileza. Bem, aqui eu tenho algumas palavras-chave nos assuntos que vamos falar hoje, a questão do Desenho Universal voltado para a aprendizagem, a questão da acessibilidade, da tecnologia e de uma inclusão que é voltada para os direitos humanos. Pode passar, por favor? Para começar, o nosso conceito de inclusão educacional é um conceito, como eu disse, pautado nos direitos humanos. e nessa perspectiva, a inclusão implica a combinação de três elementos, conforme Pleit 2017. Desenvolvimento dos sujeitos, pluralidade cognitiva e convivência com a diversidade cultural em uma escola com todos e para todos. Partindo disso, nós chegamos ao conceito do Desenho Universal para a Aprendizagem. Pode passar, por favor? Que é um conceito que ele não é brasileiro, a proposta, ela é internacional. Temos pouca bibliografia nacional a respeito, mas os trabalhos que temos têm muita relevância, têm muita coisa interessante, exploratória a respeito da concepção do Desenho Universal aqui no Brasil. E para iniciar, vamos saber, então, o que cada palavra menciona. Pode passar, por favor? O que quer dizer por desenho, por designer? Conforme os autores, base da teorização do Desenho Universal para a Aprendizagem, o desenho é intencional, ele é algo planejado, a diversidade, a necessidade de todas as pessoas, a necessidade é considerada de todos, seja pessoa com deficiência, seja pessoa sem deficiência, universal, porque vai englobar a todos os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. E a aprendizagem, por aprender, queremos dizer que todas as pessoas são desafiadas, apoiadas de maneiras significativas para crescer em direção ao conhecimento. O Desenho Universal para Aprendizagem, ele é focado em estudos da neurociência, de como se aprende, de como se dá a aprendizagem humana. Pode passar, por favor? Como eu ressaltei, o Desenho Universal, ele é uma temática internacional, que na década dos anos 90, foi gerada por uma equipe multidisciplinar, entre designers, médicos, profissionais da educação, tornando-se o que é hoje, sendo reconhecido como política pública nos Estados Unidos, a qual é incorporada em escola, universidade, mercado de trabalho, educação prisional, entre outros âmbitos da sociedade. Pode passar. Bem, o Desenho Universal voltado para Aprendizagem, ele se inspira no desenho universal, que é da arquitetura. Um termo criado na década de 80, ele é voltado à criação de ambientes, produtos, para todos os sujeitos. Pode passar. Aqui temos o homem, temos uma obra de Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, Leonardo da Vinci, a qual vai retratar o corpo perfeito do homem. Notamos um homem jovem, magro, a idealização da concepção normal, o homem dito normal, a caracterização. E assim, a arquitetura foi voltada para esse princípio, para essa questão desse homem vitruviano, dado como o homem normal, o homem padrão. Pode passar, por favor. Só que esse homem padrão, ele não tem, as pessoas não se encaixam nele. Então, para quebrar essa concepção do homem padrão normalizado, se cria o desenho universal voltado à questão da arquitetura, pode passar, por favor. A qual vira uma legislação. No Brasil, temos o desenho universal aplicado à arquitetura, em documentos legais, em manuais prescritos. prescritos. Pode passar. Que nota, que vê, que ambientes acessíveis, eles podem ser bons para todos. Seja a pessoa que tem uma deficiência, seja uma pessoa usuária de cadeira de rodas, seja uma pessoa obesa, seja uma pessoa que precisa carregar uma mala, uma mãe com uma criança, como a figura mostra, uma rampa, é claro, acessível dentro das normas e regras, porque não é qualquer rampa que pode ser acessível. Uma rampa pode oportunizar para que todos possam passar. Pode passar. Correndo aqui, por causa do tempo. Então, o desenho universal voltado para a aprendizagem, ele se inspira nessa concepção, na arquitetura. Pode passar. Mas precisamos ter em mente o seguinte, que o desenho universal para a aprendizagem, ele leva mais longe os princípios desse desenho voltado para a arquitetura. Ele não se, o universal não se aplica a uma única solução ideal para todos. Em vez disso, ele pretende enfatizar a necessidade de várias abordagens para atender as necessidades de diversos alunos. Pode passar. Pensando nisso, temos algumas orientações para que a gente possa chegar nos princípios do desenho universal voltado à aprendizagem. Primeiro, quem são esses estudantes? Quem são os nossos estudantes? Eles são diferentes, eles são diversos, eles são plurais. Opa, comendo R aqui. E qual é o nosso objetivo com esses estudantes? Quais são as barreiras pedagógicas? Às vezes são barreiras atitudinais, barreiras físicas. Pode passar. Quais são as mídias? Quais são os recursos que eu posso usar? É apenas a tecnologia digital que pode me auxiliar nisso? Temos diversas mídias, desde o livro impresso, desde o livro didático também, que é uma tecnologia, uma das mais usuais na escola pública brasileira. Temos diversas coisas que precisam ser pensadas com propriedade pedagógica, intencional, planejada. Porque a mídia por si só, a tecnologia por si só, ela não resolve, ela não é uma ferramenta. Pensando a ferramenta como aquilo que conserta alguma coisa. Ela não é uma ferramenta. Ela é um artefato que possibilita a construção de novos significados, ou não. Precisamos pensar na mediação do artefato, remover barreiras. E o feedback? Pode passar, por favor? Pensando nisso, eu trouxe como exemplo o nosso projeto chamado Desenho Universal para Aprendizagem, Implementação e Avaliação do Protocolo do Livro Digital Acessível. Ele ocorreu, o projeto em si ocorreu no ano de 2017 e 2018. As primeiras iniciativas foram em 2016, a qual participei ativamente. Na concepção, na elaboração implementação do primeiro piloto do livro digital acessível aqui no Brasil. E foi pensar o livro didático de maneira acessível. Não apenas ao público-alvo da educação especial, mas para que todos pudessem participar, para que todos pudessem manusear aquela mídia. E até então tem várias pesquisas que evidenciam as problemáticas do livro didático no Brasil. Então, aqui temos algumas fotos retratando o campo da pesquisa, a aplicação, a elaboração. Esse projeto também teve como fruto um curso de formação de professores para entender, compreender os aspectos do design, do desenho universal, aplicada a tecnologia de baixo ou alto custo. pode passar, por favor. Essa aqui é a elaboração do protocolo, porque o produto final do projeto não é o artefato digital, um tablet em si. É um protocolo proposto para que outras pessoas possam utilizar e formular produtos acessíveis, produtos pedagógicos acessíveis, que têm uma ligação gráfica e pedagógica, designer e pedagógica. A proposta inicial é a elaboração de livros didáticos digitais no Unicef, ocorreram oficinas para se pensar, para compreender as direções, oficinas que ocorreram na Universidade Rural em 2015, com áreas de contemplação na deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem, surdez, deficiência física, deficiência visual, cegueira e baixa visão. A questão da baixa visão atrelada a cegueiras e suas implicações. Pode passar, por favor. Usando o livro didático digital como exemplo de um produto em desenho universal para aprendizagem, ao lado, no canto direito, eu tenho o primeiro princípio, é uma síntese dos princípios do desenho universal, que está acessível online. O primeiro princípio, fornecer múltiplos meios de representação. As fotos são prints do produto, do livro digital, onde temos libras, temos a visualização de vídeos, temos várias mídias, é um produto multimídia, com links de acesso, e o importante é, é um produto offline, pensado na questão de acessibilidade na realidade das escolas públicas, porque sabemos que a questão da internet é algo muito emblemático, então, o produto foi pensado para atender offline, sem nenhum suporte de internet, com o suporte da internet, é possível ter, é, o produto possui links, né, para outras páginas. Pode passar. O segundo princípio, fornecer múltiplos meios de ação e expressão, né, o produto, o livro didático digital, como eu disse anteriormente, ele tem vídeos interativos, ele tem propostas a qual tanto professor e aluno participam ativamente, uma linguagem mais acessível, no caso, imagens em alta resolução, e significativas para os sujeitos, uma coisa muito interessante no livro didático, é, o formato físico que utilizamos, é que ele só oferecia imagens fora do contexto, só pessoas brancas em situações de privilégio, na praia, em apartamentos, uma coisa que não condiz com a nossa realidade, com os múltiplos sujeitos, então, com isso, colocamos novas figuras, identidade cultural e diferentes realidades ali naquele produto. Pode passar. O terceiro princípio do desenho universal, fornecer vários meios de enganjamento, recrutamento de interesse, esforço para sustentação e persistência, motivação dos sujeitos, trabalho em equipe, trabalho, atividades que possibilitem a atuação do aluno sem a presença do professor, por exemplo, dando maior autonomia ao sujeito. Pode passar. O livro didático digital ele foi aplicado em escolas públicas da Baixada Fluminense no ano de 2018, 2017 para 2018 e pensando na proposta ele atendeu, ele teve algumas questões, algumas resoluções porque é um piloto, ele foi para campo para teste, mas nos mostrou que não é apenas a questão da inovação tecnológica digital, mas sim a linguagem apropriada, a diversidade, a acessibilidade do produto, além da mídia utilizada que ali no caso era um produto digital. Bem, já fechando a minha fala, o desenho universal para aprendizagem ele é uma estrutura para melhorar e otimizar o ensino e aprendizagem para todas as pessoas com base em conhecimento científico e sobre a forma como os seres humanos aprendem, pensando na flexibilidade, pensando na tecnologia extra que não necessariamente é o artefato digital, pensando no ambiente e na equidade. Pode passar, por favor? Encerrando a minha fala, com essa figura a qual retrata, não sei se está boa para todo mundo ver, retrata um aluno usuário de cadeira de rodas e demais estudantes e uma pessoa ali realizando a limpeza das escadas. o estudante ele fala para o adulto o seguinte, por favor, você pode limpar a rampa de acesso? O adulto responde, essas crianças chegaram primeiro para usar a escada, então eu vou limpar a escada e você espere que depois eu vou limpar a rampa e o aluno usuário de cadeira de rodas responde, mas se você limpar o acesso da rampa, todos nós poderemos passar por ela. E eu encerro assim a minha fala e o meu muito obrigada pela oportunidade, pode passar. Aqui são nossas redes sociais, nosso grupo de pesquisa, a qual todo material, relatório técnico, ele está disponível no nosso site, o relatório do projeto de desenho universal, livros didáticos acessíveis, entre outros projetos, estão disponíveis em nosso site, em nossas redes sociais, eu professora Maíra, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar a quem está nos assistindo, para divulgar a nossa live nas redes sociais, lembrar também de curtir a página do Mais Casas de Inovação, nós temos realizado um conjunto de lives para falar do projeto e também de temas relacionados ao projeto, para divulgar o que nós estamos produzindo, esse é o projeto Mais Casas de Inovação, uma parceria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a CEMAT, da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, financiado pelo Ministério da Ciência Tecnologia, temos na nossa equipe, hoje, diferentes professores do Cefete, da rede pública, que são coordenadores tecnológicos e também pedagógicos, e temos também 93 bolsistas de iniciação científica, que são futuros professores, futuros profissionais, e professores, 23 bolsistas de iniciação científica júnior, que são alunos da rede pública, a maioria do Cefete. Eu tenho certeza que esse projeto, essa aprendizagem que eles estão tendo durante as atividades do Mais Casas de Inovação, farão que eles sejam profissionais melhores, mais solidários. O nosso projeto, ele começou presencialmente, e em função da pandemia, nós iniciamos em abril um curso online, usando a plataforma Mudo. Nesse curso, atualmente, nós estamos já no terceiro ciclo online, com mais de 1.400 estudantes participando dos diferentes cursos que nós oferecemos, e nós temos também cerca de 40 alunos público-alvo da educação especial participando dessas atividades que são ministradas pelos nossos bolsistas, sob supervisão dos coordenadores. Então, quero agradecer, a Isa levanta aí um conjunto de questões sobre a importância da acessibilidade, mas também da flexibilidade, e outras dimensões que envolvem a ideia do desenho universal aplicado à aprendizagem. Agora, vou passar para a professora Mayra, ela vai trabalhar aspectos mais específicos, mas eu gostaria de dizer que o tema da tecnologia assistiva, ele é amplamente articulado ao desenho universal aplicado à aprendizagem, porque para garantir para um número grande de pessoas com deficiências, o acesso e acessibilidade, é necessário oferecer esses recursos. Então, passo para você agora, professora Mayra, quero agradecer desde já, e aproveito também esse intervalinho aqui para agradecer a nossa querida Sayonara, né, que sem ela não seria possível, né, ela está nos ajudando, ela ajuda diferentes pessoas aqui da Baixada, na transmissão das lives, Sayonara, muito, muito, muito obrigada, ó, tá, Mayra, contigo. Boa noite a todos, a todas, é com muita alegria que estou hoje aqui com vocês, agradeço a professora Márcia, agradeço aos demais coordenadores do projeto Mais Casas, Inovação, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Pois bem, eu sou professora Mayra, né, trabalho na rede de Caxias, né, na rede municipal de Caxias, e estou já, desde 2012, junto com a professora Márcia, e lá no grupo de pesquisa, observatório de educação especial e inclusão educacional, e eu fico muito feliz porque o que eu vou trazer um pouquinho aqui sobre tecnologias assistivas, é fruto de um trabalho que eu realizei junto com amigos da minha escola, que eu trabalhei por quase 10 anos em Nova Iguaçu, um pouco da experiência dessa rede, né, que me levou a buscar o mestrado, a buscar a continuidade dos meus estudos, aprofundando sobre questões da minha prática como professora em sala de recursos, e hoje, né, eu espero estar contribuindo para as pessoas que estiverem nos assistindo, né, que caso tenha alguma pessoa com deficiência, ou seja, professor com aluno com deficiência, possa, de alguma forma, né, ajudar na prática, e assim, vamos lá. Para início, então, de conversa, eu trago aqui uma situação da professora Rosalba Garcia, que, o Saio, coloca para mim, por favor, os slides. Isso, né, uma conversa sobre tecnologias assistivas, essa aplicabilidade, é o tema do nosso, da nossa fala, e, assim, eu, como falei para vocês, a experiência na sala de recursos me levou a buscar um pouco, né, sobre a questão da tecnologia assistiva, para melhorar a minha prática, e, anos depois, lendo a citação da professora Garcia, eu vi o quanto que é importante a gente estar procurando recursos, procurando serviços, procurando possibilidades para a gente estar buscando caminhos diferentes para aquilo, né, que uma pessoa tem de limitação, essa limitação não pode prender o desenvolvimento dessa pessoa. E aí, é que a gente vê, né, faz-se necessário criar condições culturais diferenciadas, que mobilizem as forças compensatórias, próximo slide, sai, pode passar, e contribuam para a descoberta de caminhos alternativos de desenvolvimento, por meio de recursos diferenciados, por meio de recursos especiais, que promovam a acessibilidade, o acolhimento, e a inserção do indivíduo na sociedade, para que a apropriação da cultura seja possibilitada. Então, quando a Garcia fala isso, e eu só fui ler isso anos depois de começar a fazer um trabalho de adaptação de materiais, eu vi o quanto isso faz sentido na vida dessas pessoas, aquilo que não é possível fisicamente, biologicamente, por meio da cultura, a gente consegue fazer, se a gente tiver os recursos certos, as metodologias mais adequadas para criar possibilidades, para criar oportunidades. Vamos lá. E isso tem tudo a ver com tecnologias assistidas, tem tudo a ver com o que a gente estuda lá no grupo de pesquisa, que é justamente a teoria histórico-cultural, que é a interação com o ambiente, é ir além daquilo que é biológico, é transpondo barreiras, transpondo as dificuldades, e as limitações. Próximo ensaio, pode passar. Então, o que é tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva é uma área de conhecimento interdisciplinar, ou seja, não é só da educação, não é só da saúde, ela abrange também a engenharia, ela abrange diversas áreas que conversam entre si, em prol de oportunizar as pessoas que têm uma deficiência, ou que estejam numa situação de deficiência, oportunizar autonomia, independência, oportunizar inclusão, né, inclusão social. A gente sempre pensa em tecnologia, em recursos, mas é para além dos recursos. São serviços, são estratégias, são possibilidades para ampliar capacidades, habilidades funcionais. Muito pautado na classificação internacional de funcionalidade, muito pautado no que a Isadora falou, né, a respeito do Dua. E, então, assim, a gente, quando pensa em tecnologia assistiva, a gente pensa também em oportunizar as pessoas maior qualidade de vida, independência, seja a situação que ela estiver. Não pensar apenas naquilo que a limita, mas naquilo que você pode contribuir para que ela tenha maior funcionalidade no ambiente dela. E aí, pode passar, Saio. Nós, quando a gente pensa em recursos, né, de tecnologias assistivas, há diversas categorias. A Rita Bersh, em 1998, categorizou os primeiros, as primeiras modalidades de recursos. Em 2017, nós tivemos a última atualização dessas categorias. E ali você vê, pelas imagens aí, que são recursos diversos. Desde recursos mais simples, recursos, chegando a recursos de média, tecnologia, altíssima tecnologia, né. Eu brinco que um Durex pode ser um recurso de tecnologia assistiva se a gente colocar aquele Durex para segurar uma folha na mesa de uma pessoa que tem uma dificuldade motora e que, por conta da folha, não parar e ela não conseguir segurar, ela não consegue utilizar, fazer bem a atividade que ela queira fazer com aquela folha. Então, se aquele Durex, ele prender a folha e tornar possível a pessoa dela realizar a atividade dela, ele, para mim, é um recurso de tecnologia assistiva, ainda que seja de baixo custo, ainda que seja bem simples. Assim como é um recurso de tecnologia assistiva, um equipamento de escaneamento de retina, um equipamento, às vezes, caríssimo, né, que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso. E aí, nessas categorias, a gente tem atividade, objetos para auxiliar a vida diária, como esses taleres aí que vocês estão vendo, órteses e próteses, nós temos também aqueles materiais que auxiliam a pessoa a operar um computador, auxiliam a pessoa a se locomover, desde objetos que ajudam no sistema de controle de ambiente, a iluminação, a som, até mesmo adaptações veiculares, um slide, né, às vezes, um site que uma pessoa vai acessar nesse momento de pandemia, né, que a gente está vivendo, quantas pessoas com deficiência buscam fazer uma compra por um site, e esse site, se ele tiver ferramentas de acessibilidade, ele vai contribuir para que essa pessoa faça essa compra com autonomia. e, então, tudo isso está, é inerente a esse campo das tecnologias assistivas. Pode passar, Saia. Então, pensando um pouquinho no campo educacional, a tecnologia assistiva, né, quando a gente pensa, ela é interdisciplinar, mas quando a gente pensa um pouco mais para a questão educacional, ela engloba áreas que vão desde a comunicação alternativa, adaptações e acesso ao computador, equipamento de auxílio para déficits sensoriais, adaptações de postura, adaptações de jogos e atividades e brincadeiras nas diferentes situações, como na escola. E casas e outros ambientes onde essa pessoa vive, permitindo a possibilidade de inclusão social e escolar. E isso, essa afetação da professora Débora Lely Berato, ela me lembra muito a minha angústia com os meus alunos com paralisia cerebral, meus alunos com deficiência, é muito bom na sala de recursos, porque eu queria fazer um trabalho com eles, um trabalho que realmente oportunizasse desenvolvimento, oportunizasse, né, que eles tivessem um bom desempenho na escola, e muitas das vezes uma ferramenta simples acabava contribuindo aquilo que às vezes estava tão difícil, como professora, né, realizar como atividade com o meu aluno. E aí, pode passar, Fai. E aí, eu não tenho como não lembrar do trabalho que a gente realizava lá na escola Polreres, uma escola do município de Nova Iguaçu, uma escola que eu guardo com muito carinho no meu coração, e da parceria com a professora Raquel Nery, ela está nos assistindo, beijo, Raquel, e nós passamos, já que a gente tinha dificuldade de ter acesso aos materiais, né, que a gente olhava nos sites, né, falando sobre tecnologia assistiva, a gente via que eu estava muito distante da realidade dos nossos alunos, a gente começou a construir os nossos próprios recursos, e como eu estava falando para vocês, a gente sabe que os recursos, eles podem ser os mais simples aos mais complexos, aos mais elaborados, e quando a gente pensa em recursos, assim, que são adaptados, construídos artesanalmente, com materiais aproveitados, esses recursos, eles são recursos que fazem toda a diferença para essa criança, para esse adolescente, para essa pessoa, e não precisa, às vezes, de muito. A gente tem aí, por exemplo, ponteiras que a gente adaptava ou no braço de uma criança, aí no meio nós temos uma ponteira que era adaptada na cabeça de um aluno para que ele pudesse teclar no computador, e uma tesourinha que com uma mangueirinha, né, de combustível, a criança ou o adolescente poderia realizar uma atividade da vida diária dele, né, para recortar, para ter um pouquinho mais de autonomia, e nisso eu e a Raquel, a gente foi testando, procurando elaborar, e fomos criando algumas materiais que foram dando certo. E aí a gente viu que o recurso de tecnologia assistível, ele pode fazer parte da realidade, inclusive daquelas pessoas que não têm acesso a uma tecnologia tão elaborada. Pode passar. Próximo slide. Isso. Nós fomos adaptando, adaptando jogos, adaptando materiais, até para melhorar a postura dos nossos alunos, facilitar. Isso a gente fez muito com muitos alunos com deficiência múltipla, né, aquela deficiência que a pessoa, como o próprio nome diz, é mais de uma deficiência. Muitos alunos com deficiência visual, alunos com deficiências, assim, severas. Pode passar. Ah lá, nós temos também aí algumas imagens de materiais lá da escola, né, recursos que a gente foi encontrando em outros lugares e foram trazendo lá para a escola, levando, e faziam diferença, por exemplo, no ajuste de postura de um aluno, né, ali nós temos ao lado uma mesa adaptada que você coloca sobre uma cadeira de rodas, do outro lado dessa mesa tem um velcro que aí você colocava uma atividade fixando com velcro e isso contribuía muito, né, para a gente realizar não apenas atividades, mas para esse aluno se sentir bem, se sentir produtivo. Pode passar. E aí, dentro dessa área das tecnologias assistivas, desse campo tão diverso, nós temos a comunicação alternativa. Na verdade, comunicação alternativa é a nomenclatura que nós usamos mais hoje, mas já usamos comunicação aumentativa, suplementar, aumentativa e alternativa, e a comunicação alternativa ela é muito utilizada com alunos, não só com paralisia cerebral, alunos com deficiência múltipla, mas também com alunos com, eu estou falando alunos, gente, desculpa, porque eu sou professora, penso muito no meu aluno, mas eu, quando eu falo assim, eu falo para a pessoa de uma forma geral, é claro. A comunicação alternativa ela é muito utilizada para pessoas com autismo, ajuda muito, né, na organização da pessoa com autismo, na organização de uma rotina, e aí dentro da comunicação alternativa, próximo slide, pode passar, sai, nós temos também diversos materiais, diversas estratégias, e até mesmo de citar os materiais, eu posso dizer que o nosso próprio corpo, o nosso próprio gesto, nossa própria expressão facial, ela é uma forma de comunicação alternativa, né, ela é transpor a fala, ela é transpor as possibilidades da linguagem oral, e ela, a comunicação alternativa, ela se volta justamente para essas pessoas que tenham dificuldade de limitação nessa linguagem oral, que tenham dificuldade que pode ser temporária, pode ser permanente, e a partir das necessidades dela, a gente vem e pode intervir, e aí a gente pode, como eu estava falando, proporcionar com estratégias do meu próprio corpo, como uma pessoa interlocutora com uma pessoa que tem a limitação, né, na oralidade, e assim como eu posso usar recursos externos, como as pranchas, aí vocês têm algumas imagens de pranchas, né, que podem ser fixadas, né, no ambiente, que podem ser utilizadas para explorar imagens, pictogramas, né, que podem explorar próprios símbolos do nosso alfabeto, e que vão ajudar a pessoa a se organizar, não apenas na linguagem oral, mas até mesmo na sua, no seu pensamento. Pode passar, sabe? Aí, ó, nós temos mais alguns exemplos de pranchas, tem essa imagem da professora, isso aí me lembra muito do trabalho, né, que a gente realiza na sala de recursos, às vezes a gente com um notebook, com um computador, que às vezes é um computador simples, mas a gente consegue, com uma trancha, trabalhar ali aquele aluno, e ir apontando, e ele fazer algum tipo de gesto, a gente descobre, né, como o nosso aluno vai tentando se comunicar com a gente, e ali a gente estabelece uma comunicação mais efetiva. Pode passar. Os cartões para comunicação, que são muito úteis também, pode passar. os vocalizadores, aí eu tenho um vocalizador do Google Talking, que ele não é pequenininho, não, ele é grande, né, a gente coloca uma prancha, insere ali uma prancha nele, e ali a pessoa, ela aciona o símbolo, e aí tem o retorno, né, do som, do nome daquele símbolo. E também, como recurso de comunicação alternativa, nós temos diversos softwares, mais conhecido e que geralmente vem, né, nas salas de recursos, é o Buildmaker, que pode ser associado a um outro software, que é o Speaking Dynamics Pro, que é muito interessante, porque além de apresentar as pranchas para o professor ou para uma outra pessoa, né, montar com a pessoa, ele ainda dá o retorno sonoro, você ainda pode fazer links para poder mostrar música e vídeos, é muito interessante também. Além, né, pode passar, desses softwares, nós temos os randos de computador, alguns interessantes também são os acionadores, né, que aí você vê bem como a tecnologia assistiva, ela está presente, né, como a comunicação alternativa se insere na tecnologia assistiva, são áreas indissociáveis, né, uma pessoa, por exemplo, com paralisia cerebral, que tem uma dificuldade muito grande, né, de se movimentar, de ter um controle motor, ela ao invés de usar um mouse normal, ela pode acionar, né, com esses dispositivos e assim ela utilizar uma prancha no computador para poder se comunicar, né, você alia, né, todas as possibilidades para essa pessoa ter a sua limitação superada. E aí, além dos acionadores, pode passar, nós temos aí os sistemas simbólicos, que é justamente o que vai ser utilizado na hora que você quiser fazer uma prancha mais elaborada, na hora que você usar um Google Talk, por exemplo, na hora que você utilizar um software como o Buildmaker, né, esse aí é o PCS, que é o mais utilizado atualmente, né, a pessoa, ela identifica, ali tem uma vasta, vasta, são vários símbolos que demonstram várias formas do dia a dia, várias situações, ou seja, você que torna mais objetiva a conversa ao invés de você escrever, ao invés de você usar outras formas de comunicação utilizando esses sistemas. Com pessoas, por exemplo, com autismo, existem outros mais, tem o PECS, por exemplo, que é muito utilizado lá pela professora Katia Valter, pessoal da UERJ, que não é necessariamente um sistema simbólico, não, é um protocolo que é utilizado com pessoas com autismo e ali você realiza, né, trocas com essas pessoas e essa pessoa consegue, né, estabelecer uma comunicação de uma forma mais tranquila, de mais eficiente. Os sistemas simbólicos de uma forma geral, vários, 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 a gente aqui não teria tempo para falar, mas se vocês acessarem, colocarem, por exemplo, o site do Isaac ou o site, outros, ou colocar simplesmente sistemas simbólicos, comunicação alternativa, não colocarem no Google, por exemplo, vocês vão encontrar vários exemplos, coisas muito legais para poder ter como ideia para utilizar. Por fim, já encerrando a minha fala, pode passar, saindo, essas experiências lá na escola de Novo Iguaçu, essas experiências que eu fui levando também para Caxias, para a minha sala de recursos, e que me ajudaram no mestrado, assim, houve também a pesquisa, o doutorado, elas foram, assim, maravilhosas, foi maravilhoso perceber essas experiências durante esse projeto aí, que é a escolarização de alunos com múltiplas deficiências, em uma escola pública da Baixada Fluminense, formação de professores e processos de ensino-aprendizagem, né, nós tivemos um trabalho, foi o primeiro projeto, daqui surgiram vários outros, voltados para as pessoas com deficiência múltipla, dentro dessa questão das tecnologias, mas, assim, antes de pensar no Duo, antes de pensar em outras coisas que hoje a gente discute no grupo, a gente teve esse projeto que nos trouxe os primeiros indicativos de como as pessoas com deficiência severa, elas podem corresponder, podem aprender, podem se desenvolver, se nós utilizarmos os recursos mais adequados, se nós utilizarmos as estratégias que forem melhores, e para isso a gente precisa, né, formar os nossos professores, a gente precisa oportunizar o debate, a discussão, porque tecnologia assistiva não é uma coisa mais tão nova, mas, para muita gente é, porque não é, às vezes, tão divulgado. E é isso, queridos, eu agradeço a oportunidade, nós teremos aí, né, depois um momento para conversa, nessa roda de conversa aí, nesse bate-papo, tirando as dúvidas ou aprofundar alguma questão que a gente tenha passado muito rápido aqui na nossa exposição. Tá, tá meu e-mail aí no slide, então, muito obrigada. Muito obrigada, professora Maíra, pela brilhante exposição, tão brilhante quanto da Isadora, eu quero aproveitar aqui e agradecer as professoras que estão participando, a coordenadora de educação especial de Nova Iguaçu, professora Natália, a professora Dilma, diretora da escola, onde nós realizamos a pesquisa, porque todo mundo sabe que essa escola da Baixada Fluminense foi, escola da Dilma, nós nos sentimos muito honrados com a presença de tantos professores, do AE, a gente de apoios, eu acho, assim, que nós estamos produzindo conhecimento na Universidade Pública a partir da nossa realidade aqui da Baixada Fluminense e conhecimento de ponta, né, tanto a pesquisa da Isadora, que foi realizada em Belfort Rocho, quanto a pesquisa da Maíra, são pesquisas de ponta em qualquer lugar do mundo, né, e a gente realizou aqui na escola pública, assim como é de ponta, não preciso nem lembrar o nosso projeto mais casas de inovação, né, estou aqui tentando ser tão simpático e divulgar tão bem o projeto como o nosso coordenador tecnológico teatro, mas é muito difícil superar ele na propaganda, mas eu, brincadeiras à parte, mas para quem chegou depois, eu gostaria muito de pedir para divulgar esse projeto, nossas aulas estão acontecendo online, para os alunos das redes públicas aqui da região, atualmente, o projeto apesar de ser uma parceria com o município de Nova Iguaçu, com a prefeitura de Nova Iguaçu, nós estamos atendendo também alunos e pessoas interessadas, professores, né, nós temos também os cursos, o curso de mediação tecnológica, que é para professores das redes públicas, temos também economia solidária, então, assim, ajudem a divulgar, esse projeto é muito importante para a nossa realidade, ele é fundamental para garantir cursos como introdução à robótica, games, aplicativos, e outros que nós oferecemos para nossas crianças e para nossa juventude, e tudo produzido com todo carinho, com nossos profissionais, são maravilhosos, professor Tiago, professor Maurício, que também estão aqui, a quem já agradeço, professor Eluã, Ítalo, professor Gabriel, professor Amaro, o nosso coordenador Sarmento, a professora Isadora, que está aqui, que também trabalhou no curso, então, assim, ajudem a divulgar. Bem, depois dessa, dessa brilhante apresentação, nós já estamos quase encerrando, mas eu, 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 eu anotei aqui duas questões, e eu vou passar uma delas para, para a Maíra, e outra é especificamente dirigida para Isadora. Vou começar por você, professora Maíra, como as engenharias podem auxiliar no desenvolvimento de dispositivos inclusivos? Essa é uma questão, assim, bastante puxada para o nosso campo, né, porque nós não somos das tecnologias, mas eu acho que tem como a gente responder e contribuir. Maíra? Pois bem, como eu estava falando, as tecnologias assistivas, né, elas perpassam diversos campos e sem dúvida, as engenharias, a área da engenharia, ela faz toda a diferença, porque, se em algum momento a gente pensa num recurso e tenta produzir, por exemplo, artesanalmente, fabricar alguma coisa, tentar fazer um piloto, tentar fazer algum tipo de material, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que isso, ele, que esse material, ele é desenvolvido por um, por essa área da engenharia, além de ter todo um, de toda a expertise dessa área, isso com certeza vai poder ser certificado e atingir a muito mais pessoas. Então, eu acredito que o diálogo deve ser muito grande entre os campos, justamente para que a gente possa garantir, quando a gente pensa que existem recursos maravilhosos, mas estão cada, estão muito distantes, né, da realidade das pessoas, ainda mais nesse nosso Brasil desigual, a gente vê a necessidade para que realmente haja o desenvolvimento de recursos que sejam mais acessíveis, mais baratos, muitas pessoas, às vezes, têm que entrar pelo Ministério Público com o pedido para que recursos sejam disponibilizados, né, para que uma pessoa possa ter o mínimo de qualidade de vida. Então, eu acredito que a maior contribuição é justamente essa, fazer parcerias, né, a gente, ultimamente, nossa, você tem falado muito da intersetorialidade, né, Márcia? Então, assim, esse trabalho intersetorial é importante, né, sentar junto com outras áreas e ver aquilo que é possível para baixar custos, para que as coisas sejam mais acessíveis e que sejam eficientes, né, às vezes, um recurso, ele precisa ser pensado para uma pessoa em específico, né, e isso torna muito caro. Então, a partir do momento que a gente tiver mais parcerias, políticas públicas voltadas para isso, com certeza, eu acho que nós teremos pessoas, muitas pessoas beneficiadas, né, nós temos pessoas cada vez mais precisando ter acesso a esses recursos. obrigada pela sua resposta, Maíra, eu acho que eu só vou, como eu gosto de comentar, eu entendo hoje que para avançarmos na produção do conhecimento, nossas práticas pedagógicas, nessa área específica das tecnologias, do DUA, quanto mais interdisciplinarmente a gente trabalhar melhor, e a gente percebeu isso no nosso projeto do livro digital, que tinha gente da ciência da computação, do design, certamente se tivesse gente da engenharia, teria sido melhor ainda, eu acho que essa é uma questão tão importante quanto a intersectoralidade no campo da educação especial, né, a gente está agora, você lembrou bem do nosso projeto das crianças com microcefalia, e aqui também demandam de acessibilidade tecnológica, de recursos da tecnologia assistiva, de comunicação alternativa, enfim, e nós estamos trabalhando com diferentes áreas, né, a gente tem desde psicólogo, fisioterapeuta, pedagoga, educador especial, médico, é um conjunto, assistente social, historiador, são muitas pessoas diferentes pensando alternativas e propostas para atender da melhor maneira possível os direitos educacionais e sociais dessas crianças, né, que estão chegando na escola agora, no caso das crianças com microcefalia em decorrência dos Vika vírus. Uma questão que eu quero só comentar, o professor Thiago está colocando aqui, muita gente interagindo, temos quase 60 participantes na nossa live, quero agradecer muito em nome do projeto Mais Casa de Inovação, em nome da Universidade Federal Rural, da CEMACT, esse é um projeto em parceria, e quero fazer um apanhado de alguns comentários, né, o professor Thiago disse que tem muitos professores da área tecnológica interessados em ajudar e apoiar essas iniciativas com impressoras 3D, avaliação de ergonomia e outras frentes. Professor Thiago, sinta-se convidado, assim como nossos demais colegas do Cefete, que são também profissionais que estão atuando conosco como coordenadores das áreas tecnológicas nesse projeto mais de inovação. A pergunta do professor Maurício é específica para a professora Isadora, ele está perguntando, professora Isadora, que nesses contextos de aula remota, a educação mediada pela tecnologia de uma hora para outra pode se pensar em práticas inclusivas, considerando que estamos no período de isolamento social. Uma pergunta bem intensa também, como eu diria. Bem, muito intensa por sinal e até peço ajuda aos universitários, porque é uma pergunta que muitas das vezes a gente não tem uma resposta pronta. É um período atípico a qual todos nós precisamos de inclusão digital, desde o docente ao alunado, seja com deficiência ou sem deficiência. Então, esse período tem trabalhos incríveis, não estamos no mesmo barco porque cada instituição, cada esfera tem trabalhado de um jeito, setor público, setor privado, tem suas demandas e obrigações. Então, como o professor Maurício é um professor de história, conheço o meu coordenador querido, eu falo uma coisa, usar a criatividade. É o que muitos professores têm feito nesse período tão alarmante, atípico, um período nunca vivido até então, o uso da criatividade para poder viver esse tal ensino remoto até então desconhecido e agora tão presente nas nossas vidas. E não sabemos o que vai se dar depois disso, como vai se dar, quando retornamos, quando é a vacina, enfim, são muitas questões envolvidas. Em relação ao público alvo da educação especial, é algo, de certa forma, emblemático, mais possível. Possível, quando a gente pensa no designer universal, na participação de todos, na participação que pode ser por diversos meios. Cada criança, as questões de desigualdade, nem todos têm acesso. Até pouco tempo, nem eu estava com a internet, fiquei três semanas sem internet e isso é um caos. Imagine outras demandas que, para eles, novas tecnologias é ter luz em casa. Isso é nova tecnologia para determinados sujeitos da periferia, ter esgoto, encanação, enfim. Pensar no sujeito com alguma deficiência nesse período remoto requer a participação de pais, de professores, de outras equipes também e a criatividade do professor que vai além de material impresso, de mídias digitais, tem diversas possibilidades com o uso da tecnologia assistiva que ela se integra ao desenho universal. Pensando em tecnologia assistiva, eu vou pensar apenas numa questão de um aluno, mas quando eu integro ao desenho universal, eu vou pensar que ele pode usar não a apostila, mas por que não um e-book que pode possibilitar a tecnologia assistiva do livro falante, do audiolivro? São algumas possibilidades para aqueles que usam esses recursos, têm esses recursos, e os que não têm os recursos, o que fazer diante dessa situação? Hoje eu penso na exclusão digital, é a minha pesquisa no doutorado a respeito da exclusão digital, não mais tanto voltada à inclusão digital, mas às desigualdades digitais no país. Na verdade, na nossa outra live que nós tivemos aqui, a gente conversou exatamente sobre isso, porque, na verdade, o acesso, e aí acesso e acessibilidade são dois conceitos distintos, na minha análise, a desigualdade social, ela também se reproduz no acesso digital, digital, e o que a gente tem defendido são políticas públicas, que, de fato, garante o acesso a essas pessoas, a internet, muitos professores, como a professora Edmeia, aqui da nossa universidade, que é uma grande pesquisadora na área de educação online, ela defende, inclusive, que internet é um direito humano, e eu também entendo que é um direito, todos deveriam ter acesso à internet, e isso depende de políticas públicas, depende também, em tempos como esse que estamos vivendo, de liderança, que organize projetos, o que aconteceu? Nós, nós, estamos conseguindo ministro da educação, cada município e cada estado está tendo que fazer a sua proposta, nós não temos uma proposta única, articulada, com, por exemplo, eu vou dar um exemplo, as universidades federais, se foram articuladas pela rede nacional de pesquisa, a RNP, e por lá, todas as universidades e institutos federais irão oferecer bolsas de inclusão digital para os alunos do ensino superior, então, acho que na educação básica, faltou essa perspectiva de uma proposta política que garantisse o acesso a esses sujeitos, porque é óbvio que a gente sabe de todas as dimensões da vida desses, dessa população, mas a gente com políticas públicas efetivas, federais, estruturadas, ou então por meio de consórcios, como o Nordeste está fazendo, isso teria sido possível. Ainda, além disso, acho que uma outra questão que a professora Isadora levanta, o professor Maurício, eu entendo que a gente não pode não deixar de oferecer nada, eu não estou falando nem de conteúdos, eu estou falando de uma outra questão, nós precisamos ocupar o nosso espaço enquanto educação pública, porque se nós não ocuparmos junto a essas famílias, nas escolas, nas universidades, as fundações estão com os projetos prontos para vender para os municípios, além disso, perspectivas conservadoras como homeschool, também pode ocupar esse lugar, então não podemos abrir mão, enquanto profissionais da educação, dessa possibilidade. Agora, que recursos nós vamos usar em termos pedagógicos, que estratégias, eu acho que isso a gente ainda pode discutir daqui a pouquinho, mas eu quero colocar uma questão para a Maíra, que eu estou vendo no chat, bastante, algumas pessoas colocaram, e eu não estou conseguindo ler tudo, porque tem 60 pessoas participando, e a coisa é dinâmica, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Maíra, e eu acho que nossa pesquisa tem dados sobre isso, e a tua experiência profissional também, sobre a participação da família nesse processo do uso das tecnologias assistivas, comunicação alternativa, eu acho que você, e agora, mais do que nunca, essa família, ela também, assim como a tecnologia, tem um papel central, porque para essas crianças, se não tiver a família, não há nenhum tipo de atividade, porque ela precisa ser professor, ela agora virou uma criade, professor, aluno, mãe, geralmente, ou pai desse sujeito, vou passar para você, Maíra. Nossa, justamente o que eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, né, do acesso à tecnologia, nesse momento de pandemia, você estava falando, Marcia, pensando, eu acho que o primeiro passo do professor, da escola, do educador, nesse momento de pandemia, é tentar dar uma orientação e suporte à família, porque a partir do momento que você utiliza as ferramentas que são possíveis, seja o WhatsApp, seja o Facebook, porque a gente está aqui falando de tecnologias, mas a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm não só de acesso à tecnologia, mas acesso à internet, como a Isadora estava falando, acesso, né, a plataformas, então, plataformas digitais e como de uma hora para outra o mundo virou de cabeça de pernas para o ar, a gente utilizando, talvez, ferramentas, né, que as pessoas já estão mais acostumadas, a gente acessar essas famílias para primeiro dar orientação, eu acho que antes de pensar em conteúdo, antes de pensar em estímulo, em formas de desenvolvimento, eu acho que a gente precisa dar essa orientação à família de como auxiliar a pessoa com deficiência nesse primeiro momento, como montar uma rotina, como pensar uma forma de aproveitar os espaços que tem em casa, as possibilidades que tem em casa, porque a gente sabe que é um desafio muito grande para qualquer família que esteja com a criança em casa e sempre na escola, dar o suporte, né, para além do cuidado, para além da atenção que se dava, por exemplo, no momento de viver de casa, agora é praticamente um trabalho integral, que dirá para uma família com uma criança que tem deficiência, um adolescente que tem deficiência, que dirá para a família de uma pessoa com autismo, que de uma hora para outra não pode, mas cumprir com a sua rotina de ir à escola, de fazer suas terapias, então, eu imagino que o suporte, primeiro, dos professores, educadores a essas famílias, nesse momento de pandemia, é dando orientação, e a partir do momento que há um feedback dessas famílias, de como está esse sujeito, como está essa criança, como está essa pessoa, você pensar nas estratégias que sejam possíveis para essa família desenvolver, que orientações que, partindo da realidade que a família te passa, que você pode dar para que ela possa utilizar as tecnologias disponíveis em casa, que são acessíveis naquele momento, e assim, realizar o estímulo, o estímulo não só das questões sensoriais, mas da aprendizagem dessa pessoa, o fato é que a gente, o maior desafio é realizar a tecnologia sem a mediação do professor, como você vai mediar, e aí você, auxiliando essa família a desenvolver esse papel, a tomar esse papel, eu acho que é o primeiro passo, e a partir daí é construir junto essa família. Professora Maíra, muito obrigada, gente, a nossa live está chegando ao final, mas eu prometo, nós nos comprometemos, professora Maíra, Isadora, de termos outros momentos, já conversei pelo fórum de gestores, também, da Baixada Fluminense, já conversei com a coordenadora Natália, nós também queremos discutir, e já faz quase dois meses que queremos discutir, mas a agenda de live está tão intensa que não conseguimos agendar ainda, essa questão de como a Baixada se organizou, os municípios, as redes, se organizaram para atender esse público, né, porque, na verdade, eu entendo que essa é uma pandemia, mas os desafios, nós, em algum momento, vamos sair dela, né, mas os desafios para a educação dessa parcela da população vão continuar, porque até termos uma segurança epidemiológica, provavelmente nós teremos um ensino híbrido, e aí a gente precisa pensar estratégias, possibilidades, e certamente isso passa por esse debate coletivo que nós temos que fazer, universidade e educação básica. Juntos, eu tenho, eu tenho até uma figurinha no meu WhatsApp, né, juntos somos mais fortes, mas eu entendo que o sistema público de educação, ele precisa andar de mãos dadas nesse momento para a gente construir colaborativamente caminhos possíveis dentro das nossas realidades, porque, sem isso, vai ficar muito difícil para cada um de nós, enquanto professores, particularmente, aqui eu falo como professora, né, eu vejo que nós estamos aí com uma participação intensa de professores, particularmente aqui de Nova Iguaçu, a gente de apoio, quero agradecer a todos, estou vendo ex-alunos, amigos, conhecidos, Luana, Penha, várias pessoas que eu conheço, então, fico muito feliz que esteja aqui conosco, peço mais uma vez que divulgue o nosso projeto Mais Casas de Inovação, porque esse é um projeto que mostra o quão possível e o quanto potencial tem essa parceria público-público da universidade, né, com a CEMAT, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação aqui de Nova Iguaçu. Nós temos que investir nesse tipo de parceria se quisermos avançar, se quisermos, de fato, um projeto de educação e um projeto de nação, né, de educação pública, democrática e inclusiva. Vou passar para a professora Isadora fazer suas considerações finais, em seguida para a professora Maíra, e aí nós finalizamos, tá? Bem, eu quero agradecer mais uma vez pela participação na live e exaltar o quão grande é esse projeto da Casa da Inovação, Mais Casas da Inovação e sua relevância social, a parceria entre universidade e prefeitura, mas o público com o público como ponte para a sociedade. Isso é muito relevante, importante, eu pude, como eu disse na minha fala inicial, eu participei e vi crianças, pessoas, adultos, idosos, antes, sem acesso, muitas das vezes, só com aquele acesso ali naquele ambiente educacional e é brilhante um trabalho incrível, parabéns, professora Márcia, a equipe da Casa de Inovação e que possamos ter também escolas de inovação que, além do artefato, além da mídia digital, é inovação pessoal de pessoas, seres humanos e, mais uma vez, eu agradeço a participação. Professora Maíra, obrigada, professora Isadora. também gostaria muito de agradecer a Márcia, a toda a equipe do projeto, dizer a vocês que estão nos assistindo que eu fico muito feliz, muito orgulhosa de ver como as pessoas estão buscando conhecer, aprender, dialogar, se o distanciamento social vai nos deixar algum legado, talvez seja esse, de que a gente está de uma forma criativa, buscando formas de estar mais próximo, de estar explorando possibilidades para ficar próximo e trocar ideias e aprender. E eu aprendi muito hoje aqui junto com vocês, ouvindo a Isadora, tão querida, a Márcia, vendo as considerações aqui de vocês também e desejar a todos que fiquem bem e dizer que eu tenho certeza de que isso tudo vai passar e que as coisas boas ficarão. um abraço a todo mundo. Muito obrigada, quero agradecer a vocês duas, professoras queridas, maravilhosas, em nome de toda a equipe do Mais Casos de Inovação, agradecer a todos que estão nos assistindo, para nós é um orgulho, acabo de ver aqui a minha amiga Rosana, que é uma amiga da minha época de faculdade e ela está nos assistindo diretamente de Portugal, então, para nós é uma alegria também tê-la aqui. Obrigada, Rô, e obrigada a todos os outros, né, que estão aqui, é tanta gente conhecida, nossa, ficamos de fato muito orgulhosos e agradecidos. Que tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, em breve teremos outras lives, o projeto Mais Casos de Inovação, ele tem lives semanalmente de diferentes temas envolvendo a tecnologia, curta o nosso Facebook, Casa de Inovação, e aí vocês vão ficar informados de todos os trabalhos que nós temos realizados, e ajudem a gente a divulgar essa parceria de sucesso da universidade com a CEMART da Prefeitura de Nova Iguaçu. Boa noite, gente, valeu, obrigada. Tchau. 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 Tchau.